Música O site se deu pronuncia a toda da cada hora somai Timor-Leste Ministro Petroli no Recurso Minerais afirma toda da une O site se deu pronuncia a posição conmedada a cada hora Greater Sunrise na Timor-Leste Maibé e a tina nguém Macbele Atene posição empreja a Husei Australiani Agora, a minha colher é lá, com a prova, a minha prova finaliza o encontro bilateral, trilateral, o encontro bilateral, o encontro é lá, e a semana, e a minha tênis, o presidente ANP, Timor Guerra, o equipa, a minha tênis, o encontro extensivo, intensivo, o equipa mais austral, e o jovem bem, o sira para a tua boca, a redocumente, o todo o tema, e a minha tênis, o conceito, o leque, o informando a ciência, o governo, o aprova, a minha tênis. Mas que Woodside sida de declara posição atua da Kadoras na Timor-Leste, mas que o Dirigente Woodside afirma que se coopera na fatiga ou parte rota, ou que tenha uma solução ideal para o projeto de Sunrise. A minha concordância com o Serviço Ramoto na cooperação de FIARMALO é a solução ideal para o projeto de Benefício. O Dirigente Woodside afirma que funciona melhor para todos os stakeholders.